Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Otávio de Lazares Júnior, presidente do Bradesco, sobre outros negócios do banco. Otávio, o Bradesco, além de trabalhar no mercado financeiro, tem participações em empresas e criou outros negócios ao longo dos anos. A gente tem, por exemplo, a Elopar, que tem várias empresas, Cielo, Livelo, Alelo. A gente tem aí a Seguradora, que é muito importante, você até mencionou um terço do resultado do banco, vem da Seguradora, até participação na Vale do Rio Doce. Me conta um pouco sobre como é que o Bradesco escolhe esses investimentos, como olha para novos negócios. O Bradesco, ele tem a consciência, e sempre foi um trabalho muito profícuo do banco, de que nós não podemos ficar somente no negócio bancário, no estrito senso dele. Por quê? Porque as pessoas precisam de outras coisas para poderem ter a sua vida financeira. Então, é o seguro da casa, do carro, a previdência privada, o cartão de crédito ou vale alimentação para o trabalhador brasileiro. Então, por conta disso, a gente foi trabalhando todos esses aspectos em diferentes momentos. Então, a Seguradora hoje representa um terço do negócio do banco. Temos a maior empresa de saúde privada do país, que é o Saúde Bradesco, com praticamente 4 milhões de beneficiários, porque precisam de saúde suplementar. Você tem a empresa que faz seguros de carro, que é a Bari, seguro residencial. Os planos de previdência, que é a maior empresa de previdência privada do Brasil, porque as pessoas pensam no seu futuro, têm preocupação com isso e, portanto, você tem que ter uma gestão adequada para devolver, lá na frente, depois de 30, 40 anos, a aposentadoria que essa pessoa vai receber. Então, é uma empresa muito bem estruturada, com linhas de negócio, muito importantes. E falando, só voltando ao bloco anterior que você falou de tecnologia, o ano passado eu tive a honra de ser presidente da Bradesco Seguros e o ano passado a gente lançou a Seguradora no celular e é impressionante, Sambrana, em menos de um ano nós vendemos 500 mil itens no mobile. Eu fico me perguntando, né, como é que uma pessoa compra... Mas é assim, as pessoas querem conveniência e fazer as coisas. Eu estava olhando os relatórios lá, eu lembro até um que chamou a atenção, teve um senhor, uma pessoa, que comprou um seguro dental no sábado às três horas da manhã. Aí eu fico pensando, né, o que que levou ele a fazer? Será que ele estava com dor de dente, né? Ou estava preocupado com se ia ter um problema de dente no futuro, mas... Então, veja, as pessoas têm necessidades, momentos em que ela quer fazer isso em paz, sossegada, sem pressão, que ela possa olhar, comparar esse com aquele. E eu acho isso salutar para as pessoas, né? Então, é bem diferenciado. Então, nós vendemos 500 mil itens no celular o ano passado de produtos da Seguradora. Além disso, nós temos a operação de cartão de crédito, porque cada vez mais o cartão de crédito e o cartão de débito tem papel de protagonismo no mercado financeiro brasileiro. O dinheiro cada vez mais tende a diminuir, e tomara que, de fato, diminua, que as pessoas possam fazer suas transações com cartão de débito ou de crédito. Mas, para isso, a bancarização, como nós falamos, tem que acontecer para toda a população. Então, é uma empresa importante, de bons resultados, listada em bolsa, com profissionais competentes e com um nicho de mercado, com um volume de clientes no mercado muito importante. Também as empresas que nós temos investimento de vale alimentação, porque o trabalhador brasileiro tem esse direito, e, portanto, você pode atuar nesse nicho. Então, são outras áreas de negócio do banco que, como eu falei lá no primeiro bloco, quando a gente olha a estrutura de balanço do banco, ela está muito equilibrada em todas as suas linhas. Quanto que elas representam hoje para o banco? A seguradora, 30%, não sei te dizer exatamente, mas eu diria que o bolo todo dessas companhias deve representar em torno de 40%, 42% do resultado do negócio. Juntando tudo. Extremamente relevante. Não, é importante, é relevante. Para o resultado do banco. E a tendência é que ela seja cada vez maior. Cada vez maior as pessoas quererão ter um cartão de crédito no seu bolso, um cartão de débito para que ela não precise andar com dinheiro, com talão de cheques. Como é que vocês vão pensando em criar essas outras companhias? Por exemplo, no caso da Elopar, vocês tinham a Cielo, depois criaram a Lelo, da Lelo surgiu a Livelo. Isso. Agora estão lançando a Veloi, que é uma empresa para disputar o mercado de pedágios, de mobilidade urbana. Como é que vocês vão... Uma coisa vai surgindo da outra e vai ligando e vamos fazendo? É que uma coisa vai puxando a outra. Boas oportunidades no mercado aparecem a todo momento. A gente vê grandes empresas hoje que são muito recentes, surgiram há muito pouco tempo. Então, são oportunidades que a gente vai usando. Nós tínhamos somente a parceria com o bebê na Cielo. E aí vai surgir o negócio do Vale Alimentação. Uai, nós podemos fazer isso também, temos toda uma redistribuição. Tem um... Eu diria assim, tem uma âncora que alavanca todo esse nosso negócio, que é a capacidade de distribuição do banco. Você ter 5 mil agências, 25 mil gerentes espalhados no Brasil inteiro. A capacidade de penetração com o banco de atacado, com o banco de investimentos, com o banco de alta renda e com o banco de varejo. Tudo isso te dá uma condição muito grande para você poder distribuir. E muitas das vezes, nós somos exigidos. As empresas falam, mas Bradesco, eu tenho tudo com você. Meu cash management está aí, minha cobrança está aí. Pago os impostos, faço movimentação de conta corrente. Agora eu preciso atender meus funcionários. Eu faço a folha de pagamento com vocês, mas eu tenho que fazer o Vale Alimentação. Como é que eu faço? Então, nós acabamos sendo compelidos até entrar no negócio. Então, tem um aspecto de uma coisa acaba puxando outra, e tem um aspecto das próprias empresas ou dos clientes que nos demandam. É natural. Você veja o que se comentou da Veloi. Nós temos uma seguradora que tem uns 100 números de clientes que têm seguro de frota conosco. E aí, eles precisavam de um produto para poder abastecer os caminhões, para poder passar nos pedágios. Então, Bradesco, você não tem como juntar uma coisa com a outra? Então, há demanda dos clientes, porque para eles é muito mais racional, muito menos custo ele administrar isso de uma forma única, que é um parceiro único, ele consegue melhor preço, ele consegue uma melhor negociação. Então, eu acho que fica um jogo de ganha-ganha que é bom para todo mundo. E vão surgindo novas empresas. E aí, os negócios vão surgindo, vão surgindo novas empresas. Vocês, tem uma questão que muita gente diz que vocês sairiam da Vale, venderiam a participação. Vocês pensam nisso? Então, mas a Vale não é nossa. Na verdade, a participação é lá via Bradespar. Via Bradespar, isso. Mas, sim, o que não participa diretamente disso, mas não há nenhuma intenção de sair, até porque a empresa é muito boa, um orgulho para o país. Então, não há intenção disso. Tem um caso muito famoso de êxito no mercado financeiro, que é o caso da XP, que acabou sendo vendida para o Itaú, foi aprovada pelo CAD, e ainda falta aprovação do Banco Central, distribuindo produtos financeiros de várias casas. De bancos, dos mais variados bancos, de fundos. Vocês pensam em entrar? E hoje tem várias outras empresas que são quase réplicas da XP. Você tem Guide, Orama, enfim, várias outras empresas nesse formato. O Bradesco pensa em entrar nesse segmento? São Brana, a gente pensou bastante sobre esse assunto, foram várias discussões que a gente teve lá. Mas a gente chegou a uma conclusão, no final do dia, de que a gente teria capacidade de fazer isso internamente, desde que a gente tivesse uma melhor distribuição, uma subsegmentação mais adequada dentro da segmentação hoje já existente. Porque as pessoas são diferentes, as demandas são diferentes, os momentos de vida são diferentes. Então, pensando nisso, nós entendemos que não haveria necessidade de nós comprarmos uma empresa. E para isso, nós fizemos toda uma subsegmentação dentro do banco, principalmente na área de... Principalmente não, sobretudo na área de alta renda, através do private, o que a gente chama de top tier, e da plataforma de gestão de patrimônio, que é justamente você separar aqueles clientes que têm maiores investimentos, não no Bradesco, mas no mercado, e poder dar um atendimento diferenciado para esse cliente com consultores especializados em investimentos. Que tipo de investimento? Todos os investimentos. Seja no Brasil, seja no exterior, seja Previdência Privada, seja CRA, seja CRI, seja LCA, LCI, enfim, todo tipo de investimento. Aqui e lá fora. Então, para isso, nós estruturamos a corretora, as nossas duas corretoras, Bradesco Corretora e a Ágora. Nós temos o Global Markets, que são profissionais especializados que estão em Londres, que estão em Nova York, que estão na Europa, que estão na Ásia, capturando boas oportunidades de investimento para trazer para os nossos clientes aqui. Então, para você ter uma ideia, essa estrutura já tem mais ou menos quase 300 mil clientes, porque são, vamos dizer, o topo da pirâmide, que hoje são atendidos e, eventualmente, ah, mas os concorrentes oferecem papéis de outras casas. Nós também oferecemos. Para esse tipo de cliente, nós oferecemos também. Mas só para o cliente de alta renda? Não, somente para o cliente de alta renda. Para o private, não. Para o varejo, não faz muito sentido, porque não é esse tipo de papel que ele procura. E mais, esse tipo de investimento tem que ser para um investidor qualificado, porque ele tem que saber os riscos que ele pode correr quando ele compra um papel que é emitido por uma outra empresa ou por uma outra corporação. E o cliente do varejo, quando ele entra dentro de uma agência do Bradesco e compra qualquer coisa dentro do Bradesco, tem uma chancela forte, uma marca que é do Bradesco. Então, se a gente fosse vender produtos de outras casas dentro das nossas agências, nós teríamos que pensar o seguinte, o cliente do varejo não vai aceitar nunca ele ter um problema com esse papel, porque para ele ele entrou dentro da casa Bradesco e, portanto, a responsabilidade é o nosso banco. E eu diria para você, os papéis e as alternativas de investimento que a gente tem hoje para o público de varejo não perdem nada para esse tipo de investimento que existe em outras casas. O Bradesco concluiu a aquisição do HSBC, que foi, acho que, o último grande banco que estava disponível para ser comprado. Como é que foi essa integração? E tem algum outro banco no radar, vocês olhando, para comprar? Não tem mais, acabou, acho que era a última cerejinha do bolo, foi o HSBC. Mas você sabe, foi uma experiência, a gente comprou N bancos ao longo do tempo, principalmente bancos estaduais, BEM, BEC, o Banco da Bahia, a Baneb, enfim, vários bancos a gente comprou. E agora o HSBC foi uma aquisição de um banco pesado, forte. 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais, mais de 820 agências, mais de 20 mil funcionários. Ou seja, foi um banco, demoramos quase dois anos para sair todas as aprovações. Mas o que é impressionante, que é a cultura dos funcionários do HSBC, dos colaboradores do HSBC, ela tinha muita similaridade com a gente. E a qualidade técnica das pessoas, a qualidade de conhecimento técnico das pessoas foi fundamental para o nosso banco. porque nós conseguimos, com a questão do HSBC, cumprir carências ou gaps que nós tínhamos de especialidades que a gente até então não tinha na organização. Então isso nos deu, por exemplo, um exemplo clássico. Isso nos deu uma especialização no alta renda que nós não tínhamos. E o HSBC era reconhecidamente um dos melhores bancos, se não o melhor banco de alta renda que tinha no mercado. Então a vinda desses profissionais do HSBC para nós, ele foi fundamental para que a gente conseguisse estruturar tudo isso que eu estou te falando, é por isso que nós entendemos que não fazia sentido a gente adquirir, comprar ou montar uma outra área como os concorrentes têm, ou como os concorrentes fizeram. Então nós ganhamos as competências, as capacidades necessárias para que a gente pudesse fazer isso. Então foi um trabalho exaustivo, denodado, mas as equipes foram muito coesas. A hora que você colocou a equipe do Bradesco junto com a equipe do HSBC e deu a meta, o gol, o que deveria ser buscado, é impressionante como a cultura não era água e óleo. Elas se juntaram, se misturaram muito rapidamente. Tanto é que hoje você fala com um gerente de uma agência que era a HSBC ou que veio do HSBC, você fala com ele e você diz que ele trabalha no Bradesco faz 30 anos. Vocês conseguiram absorver quase todo mundo? Quase todo mundo, praticamente todo mundo. Alguns saíram quando nós fizemos o programa de devolução de demissão voluntária. Alguns saíram, mas outros do Bradesco também saíram porque entenderam que era o momento de sair, mas foi marginal, nada importante. Conseguiram reter os clientes do HSBC? Muito, muito. Permaneceram. Permaneceram e agora a gente tem, é lógico, sempre quando há uma junção você tem alguns clientes, ah, não quero ir para o Bradesco, mas agora chegou o momento da gente, é aquilo que eu falei para você lá no começo, nós fizemos um trabalho de sinergia de custos muito importante. Tanto é que eu diria para você hoje que 90% do que nós tínhamos que assimilar de custos, de sinergia de custos com o HSBC, está feito. Isso, e é importante dizer isso, dentro do nosso business plan nós conseguimos fazer isso talvez com um ano de antecedência. Então foi muito bom o trabalho que foi feito pelas equipes. Estão, de fato, de parabéns. Enquanto vocês conseguiram capturar de sinergia essa operação? Em valores? Em valores. Ah, é muito difícil dizer porque a hora que você junta o corporativo, por exemplo, os clientes que estavam no corporativo do HSBC são os mesmos que estão no Bradesco. Então é difícil dizer, mas, sei lá. 800 milhões, 1 bilhão nesse primeiro momento, acho que talvez alguma coisa em torno disso. Então a gente já conseguiu capturar essa sinergia de custos muito bem como eu havia dito. Então agora o desafio é a gente buscar esses clientes que diminuíram o volume de negócio com a gente ou até saíram. Então esse é o desafio que está dado para a nossa rede agora, para esse ano de 2018. É ir buscar esses clientes, contactar esses clientes, mostrar para ele quem é esse Banco Bradesco, que talvez ele não conheça, para que a gente consiga trazer esses clientes de volta para o banco. Maravilha. Muito obrigado, Otávio. E no próximo bloco conversaremos sobre carreira. 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 A CIDADE NO BRASIL